Segunda Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Já abriu, amém? Veja se Paulo diz assim à igreja de Corinto. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente os suportais. Vou repetir o versículo 4. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente os suportais. É isso que está escrito aí, amém ou não? Então, que Deus nos abençoe na administração da sua palavra. Todos nós sabemos que a igreja de Corinto, dentre as muitas registradas no Novo Testamento, é uma das igrejas mais carnais, mais difíceis que Paulo pôde pastorear e sobre a qual Paulo exerceu autoridade pastoral. As duas cartas de Paulo à igreja de Corinto foram cartas que visavam trazer a igreja para o rumo certo de novo por causa do seu desvio. Bom, vocês conhecem bem a igreja de Corinto e há bem pouco tempo atrás eu ministrei sobre ela, se eu não me engano, há dois domingos atrás, não nesse texto, falando que era uma igreja que era dividida. Paulo, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Sérgio, sou de Sérgio, uma igreja que entendeu equivocadamente o dom do Espírito Santo, por isso Paulo escreve na sua carta, dois capítulos exortando a igreja sobre a necessidade de se entender sobre o que é de fato o dom de línguas e o que é o dom de profecia. Uma igreja que tolerava pecado, a Bíblia diz que havia quem dormia com a mulher de seu pai. Uma igreja que tinha se afastado da sua vocação, uma igreja que tinha, como nós ministramos há bem pouco tempo atrás, perdido o trilho da sua própria história. Uma igreja que se a gente fosse enumerar, e eu não tenho intenção de fazer isso hoje, nós íamos achar dezenas de defeitos, dezenas, dezenas nas duas cartas sobre os quais Paulo ministra a fim de trazer cura sobre aquela igreja e a despeito de todos os defeitos daquela igreja, Paulo começa, 1 Coríntios capítulo 1, dizendo a igreja de Deus que está em Corinto. Isso é uma das coisas que eu mais amo em Deus e na sua igreja. O que, pastor? Saber que, como nós acabamos de ler no início do culto, começamos a ler no Salmo 138, ainda que é excelso, atenta para os humildes. Como eu já tenho ministrado aqui, só um Deus grande como o nosso para amar um ser tão pequeno como nós. Uma igreja, como a de Corinto, completamente escarnificada, carnalizada. Uma igreja, pelos frutos conhecemos, totalmente deformada na sua essência, mas a despeito das suas imperfeições, da sua divisão, do seu equívoco doutrinário, a despeito da sua falta de influência na cidade, além de ter perdido o rumo histórico da sua missão, no seu tempo, no lugar onde estava sendo plantado, ainda assim, vem Paulo, pelo Espírito Santo, e diz a igreja de Deus que está em Cristo Jesus. E eu chamo a atenção para esse fato para que a gente não perca de vista jamais, mas jamais, porque isso é primordial no Evangelho, que Deus não tem problema com as nossas imperfeições. Deus não desiste da gente porque a gente se equivocou. Deus não desiste da gente porque a gente errou. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você porque a tua vida, a tua história foi imaculada. Ele diz que a despeito do erro da igreja, ela continua sendo de Deus. Então, significa dizer que você pode estar aqui, eu posso estar aqui, nós podemos estar aqui, maculado com a pior mácula que um ser humano pode ser maculado, mas ainda assim, Deus olha para mim e para você e diz, tu continuas meu e eu continuo amando você e eu não desisti de você. Diga para quem está do seu lado, Deus não desiste de você mais por nada, irmão. A igreja de Deus que estava em Corinto. Entre as exortações que Paulo faz à igreja, está essa que nós acabamos de ler. Paulo está dizendo, vocês estão perdendo, vocês estão se afastando da simplicidade da pureza que há em Cristo Jesus. Vocês estão se desconstruindo da simplicidade, se separando da simplicidade, vocês estão se separando da pureza, da pureza que há em Cristo Jesus. Vocês estão se separando da simplicidade do Evangelho, vocês estão se perdendo. E Paulo começa dizendo, temo que isso seja uma verdade. Agora, como é que a gente se afasta da simplicidade, da pureza do Evangelho à luz de Paulo? Ele diz, pelo engano. Pelo engano semelhante àquele que a serpente fez com Eva no Éden. Pastor Paulo Elias, pregou hoje de manhã, contando suas experiências a respeito da Índia, e ele fez citação de uma reportagem que ele leu essa semana, eu não li, eu ia procurar agora, tá, esqueci. De duas pessoas que foram achadas mortas na sua casa. Duas cristãs, duas evangélicas que estavam em jejum muito tempo sem comer porque eles acreditavam que tinham recebido de Deus uma palavra e que palavra era essa que Deus lhes daria uma casa na zona sul da cidade e que eles tinham que se consagrar para serem dignos de receber a casa da zona sul. Foram encontrados mortos, morreram de fome todas duas. Esperando uma promessa que promessa que promessa era essa? Uma casa na zona sul da sua cidade. Pelo amor de Deus, vai trabalhar, vagabunda. Mas eles achavam que através do jejum, o Deus que eles conhecem, o Jesus que eles conhecem, lhes daria uma casa na zona sul e eles morreram esperando a casa da zona sul. Aí, a gente pega eventos como esse, eu estava vendo essa semana, me mandaram um vídeo de um pastor acho que aqui no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro, que ele estava no alto da montanha com a sua equipe pastoral com um bocado de vassouras. Alguém viu esse vídeo? Quantos viram? Eles consagraram as vassouras. Então, cada pastor com um punhado de vassouras, eu não sei como é que se fala, não sei se é molho de vassouras, não sei como é que se fala. Cada um aí com as doze vassouras. E eles subiram ao monte e lá estava meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui no alto desse monte consagrando essas vassouras porque vocês vão pegar essas vassouras e vocês vão varrer todo o pecado, aleluia, da sua casa e eu ficava vendo aquilo e pensando porque as pessoas odeiam o pastor. vamos consagrar, ungir as vassouras para que quando você varrer a sua casa, então a sua casa vai ser purificada. Através do que, pastor Neu? Da vassoura ungida. O outro vídeo mostrei aqui alguns domingos atrás um pastor pendurado dentro de um poço. Viram? Ele está lá pendurado no poço muito desconfortável. Mesma coisa, mesma voz rouca. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui no fundo do poço para representar como está a vida de muita gente no fundo do poço. Mas nós viemos aqui no fundo do poço pegar a tua bênção. E está lá o cara pendurado e eu entendendo porque as pessoas odeiam o pastor. o outro grupo de colegas está dentro de um chiqueiro vestido com fardas do exército. Literalmente dentro de um chiqueiro. Os porcos estavam ali e a mesma coisa eles vestidos com a farda do exército. Nós somos soldados de Cristo e viemos aqui combater por vocês. Estamos aqui no chiqueiro onde o filho pródigo um dia esteve e tantos de vocês estão assim mas nós viemos aqui no chiqueiro quebrar a sua maldição e nós vamos na quarta-feira do poder. E estão lá os pastores no chiqueiro vestido de soldado dizendo que foram pegar a sua bênção. Então é fácil entender porque odeiam pastores. Eu odeio pastor. Paulo escreve essa igreja e diz assim vocês estão se afastando da simplicidade do evangelho. Vocês estão se afastando da pureza do evangelho. Vocês estão inventando coisas. Paulo está dizendo que vocês estão ficando loucos. Acho que é isso que Paulo está dizendo. Aonde no evangelho por exemplo diz que é a vassoura que purifica a minha casa? Aonde está no evangelho que é através do sacrifício do pastor da igreja que as ovelhas são abençoadas? Aonde? Quem diz que se eu subir o monte como pastor da igreja Batista Betânia eu vou do monte trazer a bênção para a minha ovelha? Aonde que tem isso no evangelho? Aonde no evangelho tem sal grosso? Aonde no evangelho tem o óleo de soja ungido para fazer o arroz para que quando o marido come ele se converta? Ora, o marido pode comer o arroz com óleo ungido de Israel que desceu sobre a cabeça de Davi mas se a irmã não der testemunho miserável seu marido não se converte no evangelho Deus só tem um método de alcançar o homem qual é? O homem a única forma de eu alcançar quem quer que seja sou eu o método de Deus é o homem eu não tenho como alcançar minha mulher se não for através de mim eu não tenho como alcançar minha filha se não for através Deus não tem como alcançá-la se não for através de mim o único método de Deus para a humanidade é o homem não existe outro método Paulo está falando para esta igreja que ela está se afastando da simplicidade do evangelho tenho dito Brasil afora e você já me ouviu falar isso aqui que o evangelho é tão simples mas tão simples que a gente não acredita que seja só isso pô mas peraí pastor o senhor falou que é só aceitar Jesus que os pecados estão perdoados estão e a gente se morre está salvo é mas é só isso é é tão simples que a gente não acredita aí o Alisson compartilhou um escrito essa semana dizendo de alguém que o Ariovaldo esteve aqui no final do ano passado dando aula aqui na na AMI aí no final da aula ele estava sentado ali naquele cantinho conversando com algumas pessoas aí o Alisson estava sentado ouvindo o diálogo do Ariovaldo com uma outra pessoa e a pessoa falou assim mas pastor quer dizer que então se Jesus me salva eu estou salvo e os meus pecados estão todos perdoados é então quer dizer que se se eu estou perdoado eu posso voltar a pecar que eu estou salvo aí o Ariovaldo respondeu assim não você não eu estou você não ué mas por que o senhor está salvo e eu não porque eu nunca vi alguém de fato salvo pensar em voltar a pecar quando uma pessoa diz assim então quer dizer que eu estou perdoado eu posso voltar a pecar posso bom se você volta a pecar pensar em pecar porque você nunca foi perdoado não houve arrependimento o evangelho é simples Paulo está acusando essa igreja de dificultar o entendimento da mensagem Paulo está acusando essa igreja de ter sido contaminada por forças por ideologias por teologias por tudo que é gias que foram maculando o evangelho simples e puro de Jesus de Nazaré e ele diz como é que acontece isso através do engano da mesma serpente que enganou Eva lá no caminho então igreja no nome de Jesus aprenda não há nada que você possa ou precise fazer para que a bênção de Deus chegue sobre a sua vida Jesus já fez tudo e já pagou todas as coisas no nome de Jesus você não precisa dar oferta você não precisa fazer sacrifício você não precisa subir morre você não precisa fazer nada você só precisa caso tenha sido alcançado pelo evangelho fazer valer a pena o fato de ter sido alcançado agora a gente não acredita não o sacrifício de Jesus não é suficiente eu preciso subir a escadaria da penha de joelho eu preciso dar dinheiro eu preciso não o evangelho é simples aí Paulo diz que essa igreja está maculando o evangelho e no 4 ele diz assim porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado se recebeis outro espírito que não recebeste outro evangelho que não abraçaste de boa mente suportais ele está dizendo assim vocês são muito fáceis por aceitar um Jesus que nós não pregamos vocês estão muito suscetíveis a um evangelho que nós não pregamos vocês estão sendo tomados por um espírito que não foi o que Jesus nos legou Paulo fala de um outro espírito Paulo fala de um outro evangelho Paulo portanto fala de um outro Jesus ele está dizendo vocês estão sendo condescendentes com a mensagem de um Jesus que eu não preguei vocês estão recebendo um outro Jesus como quem diz vocês estão se tornando um fabricante de Jesus quando a gente fabrica um Jesus para nós fabricamos a sua mensagem portanto fabricamos um outro evangelho quando nós fabricamos um evangelho de um Jesus que nós construímos nós somos tomados por espíritos que não do Jesus que é Cristo de Deus Paulo está falando da superficialidade dessa igreja de não saber discernir evangelho de evangelho de não saber discernir Jesus de Jesus Espírito Santo de outro espírito Paulo está dizendo vocês são condescendentes vocês de boa mente suportam a confecção a criação a fabricação de um outro Jesus e ele escreve a segunda carta de Timóteo de Corinto falando sobre tudo isso eu queria irmãos nessa noite nós vamos terminar cedo hoje como temos feito nos últimos domingos falar sobre um outro Jesus que não tem nada a ver com o evangelho que eu acredito fora também criado pela igreja evangélica contemporânea eu vou mostrar um Jesus que vocês ouvem pregar o tempo todo já ouviram falar mas que só existe porque os homens criaram de um Jesus Deus que não criou os homens os homens o criaram e porque nós criamos esse Jesus certamente com ele nos frustraremos certamente dele abdicaremos dele dele nos afastaremos certamente com ele nos decepcionaremos porque é uma criação nossa não existe no evangelho é um outro Jesus Paulo está acusando a igreja de Corinto de ser fabricante de Jesus de ser fabricante de um outro evangelho de ser fabricante de um espírito que não tem nada a ver com Cristo e eu quero falar para vocês desse outro Jesus que a gente vê hoje eu vou dar quatro marcas desse Jesus que eu e você criamos ou que algumas pessoas criaram ver se tem a ver com a nossa realidade ou não primeiro Jesus é o Jesus gênio da lâmpada fala Jesus gênio da lâmpada quem conhece a história da ladinha aí todo mundo conhece não conhece da lâmpada de ladinha o que caracteriza a história da lâmpada de ladinha quem me lembra aí ele acha uma lâmpada mágica e ele faz o que com aquela lâmpada mágica ele esfrega aí de dentro da lâmpada mágica o que acontece sai um gênio alguém disse um demônio sai um gênio da lâmpada e o gênio da lâmpada poderoso se apresenta aquele que o libertou da lâmpada e diz assim você tem direito ao que? não ouvi? três desejos pede o que você quiser que eu te dou meu irmão essa história perambula o inconsciente coletivo da sociedade desde que a vida é vida desde que a gente no mundo a ideia de que existe um gênio que vai satisfazer as nossas vontades bom eu acredito que a igreja contemporânea criou o jesus gênio da lâmpada quando eu falo que jesus gênio da lâmpada foi criada de que jesus eu estou falando deixa eu ver se vocês entenderam que jesus é esse gênio da lâmpada é o jesus que existe só pra que? não ouvi? diga satisfazer os meus desejos esse é o jesus da igreja brasileira o jesus gênio da lâmpada um jesus que é poderoso grande em poder glória e majestade e existe pra que jesus? pra satisfazer os nossos desejos ele existe pra satisfazer o que o que eu quero ele é o jesus da lâmpada mágica agora da onde acredito eu esse jesus foi fabricado joão 14 13 não precisa abrir lá não você conhece bem tá lá uma promessa que diz assim e tudo é jesus quem fala e tudo quanto pedir dizem meu nome eu o farei para que o pai seja glorificado no filho quanta gente entre nós eu me encontro decepcionada com jesus duvidando se não da sua existência do seu amor da sua bondade da sua promessa duvidando do seu caráter e quase sempre quando essa dúvida a respeito de quem ele é é estabelecida instaurada no peito no coração na mente de um filho seu sempre se não quase sempre se não sempre quase sempre essa dúvida a respeito do seu caráter do seu amor da sua bondade da sua fidelidade da sua existência tem a ver com o fato de nós termos pedido a ele alguma coisa e essa coisa não aconteceu segundo a nossa vontade como é que está irmão estou meio desanimado o que houve estou aborrecido com deus já viu alguém aborrecido com deus por que você está aborrecido com deus não precisa responder é porque eu coloquei a ele um desejo e o jesus gênio da lâmpada não satisfez os meus desejos e olha pastor que eu nem queria três desejos eu só pedi uma coisinha só um desejo e jesus não satisfez os meus desejos o que os fabricantes de jesus não consideram é que no texto em questão tudo quanto pedir dizer meu nome eu farei nesse texto em questão a questão o tema central não é o que eu peço e nem muito menos o que ele faz qual é o tema central desse versículo é pra que que nós pedimos e por que que ele responde por que que ele faz bom o versículo diz assim você pode pedir o que quiser o texto diz não é o mais importante eu farei essa é a promessa não é o importante o importante é por que que isso acontece ele diz para que o pai seja glorificado no filho é como se você chegasse perto do meu e falasse eu queria que você fizesse isso bom o que você pediu está revelado é uma necessidade tua ou uma carência ou um capricho seu está na minha mão concedê-lo e eu estou dizendo que eu posso fazê-lo mas se você precisa ou deseja ou se eu posso fazer não é o mais importante o mais importante é caso eu faça o que você pede o que resultará disso qual a consequência do seu pedido satisfeito se eu enquanto Deus diria ele atendesse a sua oração a sua súplica no que isso resultaria bom na maioria dos que estão frustrados com Deus os que não foram atendidos nos seus desejos se o fossem tais desejos não mudariam em nada o tipo de gente que se é é aqui irmãos que eu queria pensar um pouquinho com você que está aqui cara em quem Deus foi desconstruído você que está aqui minha irmã você na qual Deus Jesus foi desconstruído você que olha para o que você já foi nele e sente saudade você que que já foi um servo fiel você que já foi alguém enraizado na palavra você que já foi alguém que foi apaixonado por ele em servi-lo você que foi vocacionado você que que acordava de manhã pulava dizendo yes acordei mais uma vez vou servir ao senhor mais uma oportunidade de servir alguém você que já teve essa chama acesa hoje está aí perdido no meio da multidão quem sabe do lado de fora em pé um estranho na casa do pai talvez frustrado porque você fez uma oração no momento mais precisado no momento mais difícil e parece que Deus esqueceu de você Deus tapou os ouvidos para você e em função disso Deus foi desconstruído Jesus foi desconstruído o que ele havia gerado dentro de você perdeu poder perdeu pulsão bom eu acho que Deus está amando você nessa noite porque entre outras coisas ele está dizendo você pode ter desistido de mim mas eu continuo amando você da mesma forma está dizendo para você nessa noite você pode ter perdido a fé em mim porque eu te disse não porque aparentemente eu te ignorei você pode ter desistido de mim mas eu não desisti de você nem um instante eu continuo amando você da mesma forma e a prova é essa palavra que ele coloca no meu coração nessa noite ele sabe que alguns de nós construímos inconscientemente esse Jesus que é o Jesus gênio da lâmpada e a gente toda vez que pede alguma coisa a gente pede em função dos nossos desejos a gente pede porque sabe que aquele para quem a gente pede é poderoso e a gente só pensa no seguinte eu tenho fome ele tem pão então por que não me saciar a fome é porque não é assim que acontece no reino ele sacia a minha fome que é saber o que será de mim uma vez que eu estou saciado não há no evangelho nenhuma ação de Deus em direção ao homem que chegando ao teu homem faz desse homem alguém em quem o que Deus fez termine você me tem ouvido pragar sobre isso aqui esses anos todos você já aprendeu no evangelho qual é o conceito de bênção diferente daqueles que criaram Jesus gênio da lâmpada que acredita que eu sou abençoado quando a bênção chega até mim você lembra que eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás Deus me abençoou eu sou um abençoado por que você acha que é um abençoado porque eu pedi a Deus uma coisa e a coisa chegou a mim como que estando eu com sede peço a Deus água e a água então chega até mim e eu sacio a minha sede eu sou um homem abençoado não eu sou um homem descedentado eu não sou abençoado ainda porque a obra de Jesus e o Jesus de Deus não termina em mim nunca uma vez que ele ouviu a minha súplica me deu água interessa pra Deus não o meu bem-estar mas o que que ele fez em mim vai gerar em mim a partir do feito porque se você é um sedento necessitado e Deus te abençoou um dia e você não compartilhou essa bênção você foi reprovado a despeito de um dia ter ouvido sim da boca dele é possível que a partir de então o que você tem ouvido fora não 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 e não e você não diz mas por que pastor porque se Deus me disse sim tantas vezes ele parou de me dizer sim porque todo sim que ele deu a você terminou em você não gerou nada só massageou o teu ego atendi essa semana um menino um adolescente de nossa igreja ele tá aqui e queria muito compartilhar eu tava na igreja ele chegou no desespero dele e ele veio me falar da briga do pai dele com a mãe dele o pai dele machucou muito a mãe dele e porque ele viu o pai machucando a mãe ele partiu pra cima do pai brigou com o pai e machucou o pai o pai mais forte que a mãe machuca a mãe e o filho mais forte que o pai machuca o pai e depois da brigalhada toda ele tirou a mãe de casa levou pra algum outro lugar e ele veio pra igreja tentando conversar com alguém e a gente conversou e eu perguntei agora vai ficar como, cara? ele falou pastor, não sei como é que vai ficar eu não quero nem saber eu não vou permitir que meu pai faça isso com a minha mãe nunca mais aí eu sempre acredito que tirar o ensino de uma diversidade é a melhor forma de transformar essa diversidade em bênção tirar um saber da diversidade é a melhor forma de transformar a maldição em bênção e aí o que vai ser disso? aí ele falou não vou permitir mais que meu pai faça isso com a minha mãe o que teu pai fez com a tua mãe? meu pai agrediu minha mãe aí eu perguntei o que você fez com o teu pai? eu agredi meu pai o que teu pai fez? agrediu e você? agredi você é diferente do seu pai? não, mas peraí pastor mas ele agrediu minha mãe você agrediu seu pai mas ele foi covarde comigo com ele de homem pra homem é agressão não interessa não interessa a razão da agressão o motivo da agressão eu tô falando do fruto o fruto é o mesmo é o mesmo eu disse pra ele e entendo a tua atuação protetora mas não posso abençoar a tua ação agressora porque talvez pudesse proteger sem agredir eu poderia socorrer sem produzir o mesmo fruto é como é como como pena de morte você já me ouviu falar sobre isso aqui pena de morte é a favor ou contra eu digo sempre contra embora ache que existe algumas pessoas que merecem morrer algumas pessoas que mataram crianças indefesas que mataram suas esposas indefesas eu acho que essas pessoas merecem morrer então pastor o senhor não acha o senhor não concorda comigo que existem pessoas e crimes que de morte que o assassino deveria morrer bom eu creio que ele deveria morrer acho que ele merece morrer a questão é quem tem direito de matar ele matou o inocente e eu o mato o fruto é o mesmo embora a razão seja diferente uma árvore não dá dois tipos de fruto independente da razão o fruto revela que árvore se é então teu pai merecia uma surra merecia dar a surra é outra história porque você é filho eu disse pra ele você quer de fato que a tua mãe nunca mais apanhe você quer de fato que a tua mãe nunca mais sofra você quer de fato abençoar a sua vida ao invés de nutrir o sentimento de minha mãe nunca mais vai passar por isso porque eu não vou deixar ou seja se for preciso vou agredir meu pai de novo porque você não vai lá e pede perdão teu pai porque você não vai lá e se humilha porque você não vai lá e diz que reconhece que através do evangelho eu não posso agredir meu pai independente de que razão for quem sabe o teu perdão quebrante o coração do teu pai e o teu pai se transforme num novo homem daqueles que você sonha que nunca mais bata na sua mãe ele parou pensou ele falou pastor eu vou fazer isso agora ele se quebrantou na mesma hora moleque bom ele se levantou e foi pra casa eu não sei mais que bicho deu depois você fala comigo vou pra casa pedir perdão meu pai bom ninguém morreu porque senão a notícia teria chegado pior não ficou por que que a gente a gente diz por que que ao invés de agredir você não perdoa porque perdão é o que é evangelho e no evangelho o que conta não é o que aconteceu comigo é o que o acontecido vai gerar em mim porque se você irmão é daqueles que acredita que jesus existe pra satisfazer seus desejos se você ainda não tá perdido prostrado se você ainda não apostatou não tá pelo caminho se prepare que você é a próxima vítima porque o jesus do evangelho não é jesus pra satisfazer meus desejos o jesus do evangelho não é jesus só pra pra cuidar de mim o que entendo no evangelho é que jesus quando age em mim age em mim pensando na glória do pai de modo que quando ele me abençoa ele não me abençoa só pra que eu me sinta bem ele me abençoa pra que através da minha bênção eu a reproduza e glorifique o nome de jesus que tá no céu no nome de jesus isso é evangelho é por isso que tiago diz pedis e não recebeis por quê? porque pedis mal e ele explica o que é pedir mal para gastardes no vosso próprio deleite ele tá dizendo você pede mal quando o que você pede pede pensando só em si aí eu posso dar alguns exemplos pra vocês eu já falei sobre isso aqui há muitos anos atrás você tá aqui é uma esposa é a mãe desse garoto que apanha muito do marido e essa irmã que apanha muito do marido vem pra reunião de oração das irmãs e dos irmãos e pede oração irmãos eu queria que vocês pedissem pela conversão do meu marido eu queria que meu marido se convertesse eu tô pedindo pela conversão do meu marido legal pedir pela conversão do marido é um pedido legítimo sim ou não? sim quantas mulheres não crentes quantas mulheres crentes aqui tem maridos não crentes ainda levante a mão assim deixa eu ver quantas mulheres não crentes sem maridos não crentes poucos que bom que Deus lhe dê a graça de ver a conversão do seu marido no nome de Jesus aí você vem pra oração e fala assim Deus que meu marido se converta bom esse é um pedido pertinente agora como nós estamos aprendendo quando a gente faz essa oração Deus converta meu marido Deus quer saber pra que você quer que seu marido se converta por que que você quer que teu marido se converta filha aí você vai dizer assim porque eu não aguento mais apanhar ah você tá pedindo pela conversão do seu marido por tua causa você tá pensando na conversão do teu marido mas pensando em si mesmo Tiago me ensina que eu tô pedindo e não receberei porque eu tô pedindo mal pra gastar no meu próprio deleite você pede pra livrar Deus livrar seu filho das drogas e essa oração é pertinente livra meu filho das drogas livra meu filho das drogas aí Deus pergunta pra você e pergunta por que você quer que seu filho seja liberto das drogas de repente você responde assim porque eu não aguento mais a vergonha que a minha família tá passando por causa dele eu tenho muita vergonha de sair na rua e saber que os vizinhos estão falando de mim porque meu filho é maconheiro porque meu filho é chincheiro ah você tá querendo que o seu filho seja liberto das drogas pra preservar o seu nome você não tá pedindo por amor a ele você não tá pedindo pra que o nome do teu Deus seja glorioso você tá pedindo porque você não quer mais o seu nome imaculado é tá pedindo mal não vai receber porque você tá querendo gastar no seu próprio deleite você tá aqui meu irmão trabalhando aí pra como se diz pro português você tá trabalhando como se diz pra aí pro judeu tá sendo explorado e você diz Deus me ajuda a passar nessa prova federal pai eu tô estudando a Bessa me ajuda a passar nesse concurso federal sei lá concurso estadual municipal eu quero passar nesse concurso o senhor vai perguntar pra você pra que você quer passar nesse concurso ah eu quero passar nesse concurso pra poder comprar aquele carro e passar na casa do meu vizinho jogar na cara dele e que ele morra de inveja de mim tá pedindo errado você tá pedindo pra gastar no seu próprio deleite você construiu um Jesus gênio da lâmpada e esse Jesus gênio da lâmpada vai decepcionar você já já porque o Jesus que é Cristo de Deus quando quando vem a nos abençoar ele nos abençoa ele espera que essa benção que chegou até mim não pare em mim mas que através de mim alguém seja alcançado através dela eu peço a Deus água a água chegou sobrou água eu compartilho com o sedento e quando eu compartilho com o sedento então eu tô entendendo quem é o Cristo de Deus não é o Cristo gênio da lâmpada muita gente frustrada com Jesus que não existe gente que fabrica Jesus por aí afora mas tem um segundo Jesus é o Jesus milagreiro é o Jesus curandeiro é aquele Jesus que só é Jesus para quem é doente se você não tiver doente Jesus não serve para nada na sua vida se você não tiver precisando de cura de milagre Jesus não serve para mais nada na sua vida eu me lembro há muitos anos atrás Josimar Josimar é pastor aqui na nossa igreja jogou no Botafogo campeão 95 né Josimar quando e que ano foi aquele? 89 mais velho um bocado aquele Botafogo de 1989 aí naquela época estava muito em vaga os atletas de Cristo e ele estava contando um testemunho interessante aí todo mundo ia para os cultos dos atletas de Cristo ver os atletas famosos aí todo mundo contava né ah eu bebia eu fumava eu prostituía eu era uma desgraça mas Jesus me salvou aleluia e a gente adora ouvir o testemunho do cara que era uma desgraça matava roubava estuprava e Jesus me libertou aí você mais uma vez foi dar um testemunho irmão nunca bebi nunca matei nunca roubei nunca fumei mas eu descobri que eu precisava de Jesus do mesmo jeito aí ele falava que o pessoal ficava assim pô então não tem nem graça assim pô que testemunho isso aí o cara o cara não matou não roubou não fumou não quebrou nada está aqui no inconsciente coletivo Jesus só é Jesus pra fazer milagre Jesus só é Jesus pra curar ele é curandeiro ele é milagreiro ele não é Jesus parceiro ele não é Jesus de relacionamento ele não é brother que anda junto a despeito do acontecido o Jesus dos fabricantes de Jesus é esse Jesus milagreiro é o Jesus dessa igreja que só fala em cura 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 tu liga a televisão é cura 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 se o cara fala assim cara eu sou sarado eu sou atleta não preciso de cura nenhuma então você não serve pra Jesus irmão esse Jesus não é o Jesus da Bíblia gente eu estou com a minha família toda em ordem meus filhos estão estudando minhas contas estão pagas minha mulher é uma bênção então você não tem nada a ver com Jesus claro que tem porque o Jesus da Bíblia diz que ele não chama a gente de servo porque o servo não sabe nada a respeito dele ele diz que não chama de amigo porque tudo que ele que ele era ele nos deu a conhecer ele está dizendo eu sou um Jesus de relacionamento você pode não precisar de milagre nenhum você pode não precisar de se libertar de desgraça nenhuma tomara que seja o teu caso mas Jesus está dizendo assim ainda assim você precisa de Jesus de Deus que é pra dar sentido a tua existência mas o Jesus do inconsciente da igreja contemporânea é o Jesus milagreiro e o que a gente não entende a gente não entende da mesma forma que todos os milagres de Jesus visavam comunicar algo maior do que o próprio milagre todos todos os milagres tinham um objetivo além dele mesmo ou seja nenhum milagre ou milagre nunca foi um fim em si mesmo da mesma forma como ele não me descedenta só pra que eu diga que eu não tenho mais sede não ele me descedenta pra que eu saiba o valor da água de modo que quando eu estiver diante de um sedento eu compartilhe água com ele como diz a palavra pra que eu console com a mesma consolação com a qual fui consolado Jesus supra as nossas necessidades para que nós sejamos solidários com as necessidades dos outros e os milagres não são diferentes nenhum deles são fim em si mesmo todos eles visavam comunicar alguma coisa vou dar alguns exemplos pra vocês por exemplo o milagre da transformação da água em vinho lá nas bodas de Caná primeiro milagre de Jesus aí o sujeito fala assim você já me ouviu pregar sobre isso aqui que o milagre foi transformar água em vinho claro que não foi esse o milagre isso é uma besteira como eu preguei aqui no passado isso é quase um mau testemunho de Jesus porque se fosse hoje entre os evangélicos tu ia pra uma festa acabou a bebida tu fala opa Jesus está agindo acabou o vinho louvado seja o nome do Senhor só sobrou Coca-Cola e Guaraná opa Jesus está agindo secou as talhas as garrafas secaram aí alguém vai falar pro Jesus não o vinho não pode acabar que isso acaba a comida mas a bebida não tá maluco não pode aí Jesus vai e transforma o que? água em vinho o essencial em supérfluo dá pra viver sem vinho? sim ou não? dá pra viver sem água? não ele transforma o essencial em superficial transformar água em vinho pode mas o pão em pedra a pedra em pão não pode o superficial pedra em pão no deserto não pode mas o vinho a água em vinho pode porque o milagre não foi transformação da água em vinho você já me viu falar sobre isso aqui a festa na Judéia durava e dura sete dias pensa numa festa de casamento de sete dias irmão de noite tu vai casar esse ano tu tem que fazer um buffet de duzentas pessoas tu começa a enumerar quantas pessoas já tem? quinhentas meu Deus como que eu vou fazer isso? tu só sabe quanta gente você conhece quando vai casar meu tu vai lembrar de mim quando você for casar quando você tiver que fazer a sua lista de convidados meu Deus como é que eu não vou convidar fulano como é que eu não vou convidar meu não pode imagina uma igreja do tamanho da nossa imagina se todo mundo que fosse casar a igreja toda está convidada está perdido já casa falido não dá irmão a gente nem sabe quem casa na igreja porque cem pessoas e olha lá dá glória a Deus naquela época sete dias de festa e não tinha esse negócio de lista não toda a vila era convidada se vira irmão mas tem um porém o vinho era o principal se o vinho numa festa de casamento acabasse aquele casal estava maculado na sociedade pro resto da vida era pecado imperdoável era desonra das mais graves você nos convidou pra sua festa e o vinho acabou você já começaria o seu casamento debaixo de maldição de mal olhar você já ia começar malquisto mal visto você ia começar debaixo de maldição bora quando chega Jesus que o vinho na festa de um casal acabou Jesus fala assim não esse casal não pode ser desonrado eu não posso permitir que uma família comece desse jeito Jesus chama o mestre Sala manda pegar aquelas águas todinhas aquelas calhas todas e diz ó vai serve ao 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 mestre Sala ao enólogo o enólogo não é o cara prova fala assim rapaz parabéns todo mundo bota o vinho o vinho o ruimzinho no início é o contrário bota o melhor aí todo mundo já está de cara cheia bota mijo pra ele beber que ele bebe mas você não você botou o melhor vinho depois é porque foi o vinho fabricado por Jesus qual é o milagre na bota de Caná água em vinho não a restauração da dignidade de uma família Jesus encarnado a Galileia está dizendo que família tem prioridade no reino de Deus ele não transforma água em vinho pra dar mal testemunho pra ninguém pra encher a cara de ninguém pra nada é porque ele começou o seu milagre numa família ele poderia começar fazendo coisas infinitamente maiores mas ele preferiu começar aonde? restaurando o nome de uma família dignidade de uma família então o milagre da água em vinho tem pouco a ver com o vinho e com os beberrões da festa tem a ver com a dignidade de uma família no nome de Jesus por isso que ele usa Timóteo mais adiante diz se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua família nega a fé e é pior do que o incrédulo por quê? porque pro Jesus da Bíblia família vem antes de tudo inclusive da igreja então o milagre não tem a ver com bebida pega um outro exemplo você pega a multiplicação dos pães Mateus 14 chega a tarde todo mundo desesperado um milhão de gente e os caras ficam meu Deus esse pessoal tem que comer Jesus vamos despedir essa gente pra eles irem embora e cada um come na sua própria casa aí Jesus fala assim dá eles voz de comer como que nós vamos pegar o salário de um ano inteiro e compra pão pra essa gente toda dá eles voz de comer o que vocês tem aí? eles foram caçando cinco pães e dois peixinhos Jesus então pega os cinco pães e dois peixinhos e diz que alimentou aquela multidão toda ainda sobraram doze cestos cheios de pão que a gente fala assim ah o milagre foi da matança da fome das pessoas não na multiplicação dos pães ele queria ensinar seus discípulos que a missão do Cristo de Deus vai além da salvação da alma ou seja o espiritual pra Deus abrange tudo que diz respeito à humanidade dá eles voz de comer isso também é espiritual ele está ensinando que o nosso papel enquanto igreja discípulo não é tirar a alma do sujeito e mandar pro céu isso faz parte da missão do reino mas não é só isso essa alma que nós queremos salvar habita um corpo que precisa de pão precisa de água precisa de abraço de afeto de dignidade de honra e isso é também papel da igreja dá-lhes voz de comer Jesus está ensinando na multiplicação dos pães que o pecado não gerou só enfermidades na alma do sujeito enquanto sujeito enquanto indivíduo o pecado adoeceu todo o sistema produziu iniquidade e fome produziu injustiça e toda sorte de adversidade e o senhor está dizendo a igreja existe para ser sal nessa cidade nessa sociedade e a ação da igreja que é espiritual vai além da evangelização e da pregação da palavra dar pão é papel de vocês também todo milagre aponta para o ensino vamos mais um exemplozinho só para firmar o endemoniado gadareno Jesus chega em Gadara e tem lá um camarada que está possesso por muitos demônios legião legião é um termo bélico militar legião era o nome dado para a companhia de soldados do império romano o império os soldados do império romano eram divididos em legião Jesus chega em Gadara Gadara é uma da cidade da decápole era um grupo de dez cidades na transjordânia e as dez cidades juntas dez eram chamadas de decápolis entre as dez cidades de decápolis estava Gadara Jesus chega em Gadara sai dos sepulcros um homem que para diante dele e diz que temos nós contigo Jesus de Nazaré Jesus pergunta qual o teu nome ele diz legião porque somos muitos você conhece essa história eles pedem autorização para Jesus porque sabiam que o tempo deles ali acabou e eles pedem a Jesus autorização para entrar numa manada de porcos que estava do lado Jesus permite e essa manada de porcos se precipita no mar aí a gente fala assim o milagre foi a libertação de um sujeito não não foi a libertação de um sujeito também a libertação de um sujeito mas veja a Decápolis ficava entre a Síria e o Egito as duas grandes superpotências da época e quando elas estavam sobre domínios diferentes elas entravam em guerra e uma para alcançar a outra passava pela Decápolis e ia acabando com aquelas pequenas cidades aquelas cidades eram completamente desconstruídas elas eram totalmente espoliadas elas eram cidades que por causa de estarem entre a Síria e o Egito eram tidas como cidades malditas uma das receitas de Gadara por exemplo era a criação de porcos e os porcos eram animais malditos mas era a única forma daquela cidade sobreviver porque ela vivia entre duas grandes potências em guerra e elas eram desespolhadas Jesus vai a Gadara sai um demônio um ser com uma legião dentro de meu nome é de legião e Jesus diz entra nos porcos e se precipita bom quando eles se precipitam na ribanceira quando eles se precipitam no mar ele não está libertando só um sujeito preste atenção no que eu vou lhe falar irmão historiadores dizem que a legião que dominava Decapolis naquele instante histórico era a vigésima primeira legião do Império Romano qual era o símbolo daquela legião qual era o símbolo da flâmula da bandeira daquela legião porque o cavaleiro ia à frente com a bandeira com o estandarte da legião qual era o símbolo que estava impregnado impresso no estandarte daquela legião o símbolo era um javali um porco do mato quando Jesus permite que aquele aqueles demônios entrem numa manada de porcos ele faz alusão da mesma forma como lá no êxodo o povo de Israel saindo atravessando o mar a seco o exército de faraó o que oprimia entrou no mar para matar Israel Israel passa a seco e o exército de faraó é precipitado no mar lá em Gadara os porcos são precipitados no mesmo mar Jesus liberta um homem mas manda um recado para o império romano da mesma forma como esses porcos estão sendo precipitados sua legião seu império também ruirá pelo poder do nome do Messias de Deus o milagre do Gadareno não é só o milagre do Gadareno é um recado político ao poder do império romano que ruiu anos depois nenhum milagre na bíblia é fim em si mesmo então esse Jesus criado pelos enfermos como curandeiro o Jesus que precisa fazer milagre para que as pessoas acreditem que ele está agindo esse Jesus não existe porque o Jesus da bíblia não faz milagre pelo milagre ele só faz o milagre se esse milagre for para comunicar alguma coisa maior do que ele mesmo então aprenda duas coisas primordiais meu irmão aprenda que o Jesus de Deus não tem compromisso com pessoas cujo mundo é do tamanho do seu próprio umbigo se você tem frequentado a igreja de Cristo seja essa ou qualquer outra mas você só frequenta pensando no que ele pode fazer por você individualmente mas você não tem intenção de ser usado por ele para alcançar a mais ninguém se você vem atrás da bênção mas a tua intenção é ser o fim dela quero que você saiba que você vai se frustrar com esse Jesus porque esse Jesus é uma criação sua ele não existe ele não faz milagre só porque ele tem poder ele faz milagre porque o milagre vai conduzir alguém em algum lugar o milagre passa a ser o símbolo do que ele quer produzir na vida de alguém você está precisando um milagre de Deus eu quero te dizer eu não sei qual milagre você precisa mas eu sei que Deus é poderoso para fazer esse milagre na sua vida a Bíblia diz que o meu Deus é o Deus dos impossíveis nada é impossível para Deus catuca alguém e fala assim o teu milagre é possível para Deus mas aprenda nessa noite ele quer saber para que você quer esse milagre porque se for só para você ficar bem eu quero que minha empresa bombe pastor só para eu ficar rico eu quero que meu projeto dê certo pastor só para jogar na cara daqueles que disseram que eu não sou competente vai se frustrar como essa multidão de gente frustrada que está aí com Jesus mas com qual Jesus o Jesus que eles inventaram o Jesus milagreiro segundo aprenda que quando nós nos encontramos com Cristo de fato o que encontramos não é uma fonte de realização de nossos desejos encontramos uma missão quando eu me encontro com Cristo eu não achei uma fonte de desejos que eu jogo uma moedinha uma ofertinha e o meu desejo acontece não quando eu de fato me encontro com Cristo eu encontro missão o que eu encontro é sentido para a existência eu encontro sentido para a minha vida e a pergunta que ele faz para cada um de vocês para cada um de nós nessa noite é o seguinte justifique a tua existência o que justifica a tua existência hoje não precisa me responder responda para si tu existe para que se vê como um pobre coitado abandonado injustiçado vítima dessa burguesia carioca brasileira vítima desse PT corrupto você se acha o pobre coitado injustiçado e virou revoltado e você acha que é vítima bom a pergunta de Deus para você hoje é você justifica tua vida com o que no que tua vida se justifica porque na maioria das pessoas com as quais eu me encontro irmão tomadas por revolta tomadas por ira dizendo que perdeu a fé virou ateia eu não creio mais é só gente frustrada com Jesus que eles criaram que nunca existiram e quando se olha no espelho só acha que ele é vítima de todo mundo quando na verdade não há ninguém que por ele seja beneficiado também estou revoltado porque meu pai não me abençoou minha mãe não me abençoou minha esposa me traiu meus amigos me abandonaram mas eu também não fui bênção na vida de ninguém eu abandonei alguém também eu deixei de servir alguém eu deixei de ser canal de Deus na vida de alguém eu vivi pra mim então se se eu sou necessitado de alguém alguém é necessitado meu então quando eu encontro com Jesus eu não encontro com uma fonte de realização de desejos eu encontro com uma missão eu encontro sentido na vida eu encontro a razão pra viver é o Jesus milagreiro tem outro Jesus Jesus guarda-costas e você sabe o que o guarda-costas faz né tu tá andando na rua eu me encontrei com um pastor amigo bem pouco tempo atrás rapaz num evento aí eu falei caramba caramba é fulano cara aí eu fui pra falar com ele o cara entrou na minha frente um troglodita desse tamanho falei o irmão quer você brother vou falar com o pastor fulano não não pode não o que você quer o cara amigo de seminário aí ele tava pra lá eu nem falei com o cara porque o guarda-costas não deixou o guarda-costas é aquele que nos livra do mal o guarda-costas é aquele que não deixa ninguém chegar às nossas costas o guarda-costas é o livrador é o remidor o guarda-costas é aquele que me bota numa bolha anti-dor o guarda-costas é aquele que diante do qual eu estou protegido e mal nenhum chega até a minha vida então tem gente que criou o Jesus guarda-costas se você aceitou Jesus então nada de mal te acontece mais ó tá sonhando emagrecer vai emagrecer encontrou Jesus não vai ficar mais desempregado não vai ter mais doenças emocionais agora você tá irmão você você foi posto por cabeça não por caldo irmão entendeu irmão você vai ser restituído em tudo na tua vida você agora é o centro do universo você é príncipe irmão você não é mendigo não irmão e aí nós criamos esse Jesus guarda-costas e a gente vai feliz da vida e fica feliz da vida até quando até a dor chegar chegou a diversidade passou um tsunami acabou Jesus acabou a fé se fosse Deus não tinha acontecido comigo onde é que Deus estava quando aconteceu isso comigo como é que Deus pode permitir uma coisa dessa meu Deus me explique isso pastor eu quero sabe quantas vezes já me pegaram um colarinho querendo que eu explicasse uma ausência de ação de Deus nem a ação de Deus a ausência da ação dele lembra quando mataram essas crianças aqui na taça da silveira num dos enterros que eu estava a mulher segura no meu braço e segura forte pastor onde é que Deus estava que permitiu fazer isso com a minha filha onde é que Deus estava ela estava desesperada onde é que Deus estava quando permitiu fazer minha filha eu falei Deus eu preciso fazer essa mulher saiu na hora onde Deus estava quando faziam isso com a sua filha ele estava no mesmo lugar quando faziam o mesmo com o filho dele e porque ele permitiu que se fizesse com o filho dele eu tenho certeza que ele vai ajudar a senhora superar o que fizeram com a sua filha e depois eu sentei com ela e comecei a ministrar no coração dela agora vivemos um tempo onde dor é inevitável só que a gente criou o Jesus guarda-costas e diz não dor acontece no ímpio dor acontece no infiel dor acontece no carnal eu não quando nós estamos diante de uma pessoa como essa nós não estamos diante de um santo nós estamos diante de um cego nós estamos diante de alguém que não consegue discernir o que vê quando olha para si mesmo porque achar porque não comete o mesmo pecado que aquele irmão que é melhor do que aquele irmão é se ver equivocadamente porque você não compete o pecado que ele comete mas ele também não comete o pecado que você comete eu e você qualquer um de nós aqui se não for retardado sabe que nós não somos tão bons como todo mundo pensa que a gente seja às vezes eu passo por aí sou tratado quase como um semideus aí eu falo Deus se eles querem me olhar assim o problema é deles que eu nunca me veja dessa forma quer me glorificar me glorifica que eu nunca receba o louvor porque eu sei Deus que se me virar do avesso a igreja acaba na mesma hora vocês nunca mais me ouviriam se pegasse como eu já falei aqui pega um fio desse aqui desses que a gente bota no iPad reproduz tudo aqui vamos imaginar que a gente pegasse um fio desse aqui e botasse na cabeça assim ó pum saísse lá você está louco vai ser todo culto vamos projetar o pensamento de alguém hoje está escolhido o irmãozinho aí de camisa rosa ali vai bem esse cara ia sair correndo igual louco você está louco você imaginou cara botar a cabeça de homem irmão você de repente está sentado atrás de uma mulher que está com a roupa apertada o que você já pensou nesse culto mas qual é o equívoco dos que criaram Jesus guarda-costas eles acham que Jesus se relaciona com aquele ser que a gente é na coletividade aqui eu sou ungidão eu sou pastosão inteligente com essa palavra aqui eu sou referencial agora isso eu sou aqui cara agora o que que eu sou quando não tem olhos nenhum sobre mim o que que eu sou quando eu estou deitado na minha cama não tem ninguém do meu lado o que que eu sou quando eu sei que não tem ninguém me olhando não há testemunhas o que que eu sou é com esse que Deus se relaciona então se não for retardado e entender que é com esse que Deus se relaciona meu irmão não era pra gente estar em pé porque como diz a palavra se não fosse as misericórdias do Senhor nós já teríamos sido o que consumidos agora nós não só não fomos consumidos como achamos que temos direito aquilo que Deus não nos deu e porque não nos deu nos achamos no direito de puni-lo com a nossa ausência o que que isso revela cegueira de onde vem esse Jesus guarda-costas Mateus 28 20 que diz assim ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado aí vem lá e eis que eu estou convosco todos os dias até quando até a consumação não ele está comigo o que é nascido de Deus o maligno não toca então eu estou protegido aí quando acontece o o ilícito quando acontece a calamidade quando acontece o desespero o mal aí você se torna perplexo meu Deus mas como que aconteceu comigo por que comigo aí tu faz parte de uma comunidade que alguém fala só aconteceu porque você deve estar em pecado você já está perplexo porque aconteceu contigo ainda tem culpa por ter acontecido contigo porque se você fosse fiel não aconteceria contigo eu fico pensando que bíblia essa gente lê cara onde é que está o equívoco irmão achar que ele é guarda-costas porque ele disseria conosco todos os dias primeiro a gente vê o equívoco por achar que a presença de Deus é a presença de Deus para nos livrar da dor para que que presença de Deus é a presença de Deus em nós bom a presença de Deus é a presença de Deus para nos livrar da dor errado a presença de Deus é a presença de Deus para nos capacitar para superá-la a graça de Deus não se manifesta na nossa vida nos livrando da dor a graça de Deus se manifesta na nossa vida nos capacitando para superá-la para vencê-la Isso não é invenção de Neil, isso é palavra de Deus. Se você vai no Salmo 144, 1, nós vemos o Senhor dizendo assim, Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para peleja e os meus dedos para guerra. Eu não gostava desse versículo, porque ele parece lógico. O cara diz, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para peleja e os meus dedos para guerra. A minha pergunta é, ele não é Deus? Ele não é poderoso? Por que ele não me livra da guerra e da dor? Por que eu tenho que guerrear? É porque não tem jeito, a guerra faz parte da existência. Como a guerra é inevitável, o que ele faz? Ele prepara a minha mão para peleja. Ele prepara meus dedos para a batalha. Porque ele sabe que viver num mundo que jaz no maligno é viver no campo do inimigo. Ele sabe que nós fomos enviados não como lobos no meio de ovelhas, mas como ovelhas no meio de lobos. Nós estamos no mundo, não a passeio, nós estamos em guerra. Quando você diz, eu sou vencedor, você está dizendo, eu passei pela batalha. Vencedor é alguém que passou pela guerra. O aprovado é o que passou pela prova. Então a presença de Deus é a presença de Deus, não para me livrar da guerra, mas para me fazer um bom soldado. Você vai em Mateus 10, 34, preguei bem pouco tempo atrás, Jesus escrevendo para desconstruir um Jesus que havia sido construído na cabeça dos seus discípulos. Ele diz assim, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer o quê? Espada. Quem falou que eu vim para trazer paz para a terra? Quem falou que eu vim para aplanar os teus caminhos? Quem falou que eu vim colocar você numa rede entre dois coqueiros? Quem falou que eu vim facilitar a tua vida? Eu não vim facilitar a tua vida. Eu não vim trazer paz para a terra. Eu vim trazer o quê? Espada. Espada é o componente da armadura do soldado que serve como se já me ouviu pregar para ataque e para defesa. Eu não vim trazer paz. Eu vim te fazer um bom guerreiro. Eu vim te fazer um soldado capaz de superar os teus inimigos e as tuas adversidades. Eu vim gerar no teu peito coragem. Eu vim gerar no teu peito capacidade. E quando a Bíblia fala de paz, ele não fala paz para a terra. Ele diz que a paz seria para o homem e para o homem de boa vontade. Paz na terra. Entre os homens o quê? De boa vontade. Então a paz é para os homens. Agora se você é desse que criou Jesus guarda-costas. Você acha que ele tem que fazer tudo? Logo, logo fica pelo caminho. Ele não veio trazer paz à terra. Jesus guarda-costas é uma invenção nossa. Eu quero terminar. Falando sobre o último Jesus. O Jesus Disneylândia. Esse Jesus é o que foi fabricado pelos homens a fim de propiciar-lhes uma vida como a de quem vive num parque e de nível internacional. A vida é um parque. Esses fabricantes desse Jesus são os que fabricaram o Jesus só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Como eu digo sempre, só mentira, só mentira, só mentira e só mentira. Por que a gente não tem só vitória, só mentira, só mentira. Não é só poder, fogo e glória. Esse Jesus é o Jesus da moeda de um lado só, o lado bom. Esse Jesus não existe. E falando sobre o guarda-costas, sobre o guarda-costas, sobre o milagreiro e sobre o gênio da lâmpada, a gente já entende que ele não existe mesmo. Ele não existe. Esse Deus que veio transformar a nossa vida numa vida indolor, divertida e totalmente inatacada pelo antagônico. Esse Jesus não existe. O Jesus que existe é aquele Jesus que diz assim, ó, no mundo, tereis aflições mesmo. Esse é o Jesus que diz, aquele que quer seguir a Cristo piamente, padecerá perseguições. Esse é o Jesus da palavra que diz, como você já me ouviu pregar, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mil de um lado, dez mil do outro lado. Quantos caídos? Onze mil. Ele está dizendo, você vai andar entre cadáveres. Você não vai ser atingido se você andar com Jesus do Cristo. Mas se prepare para caminhar numa ambiência de morte, fétida, feia, cinzenta. Apocalipse 12 diz, ai de vós terra, porque o diabo é lançado até vós. Ai de vós. Então o Deus, o Jesus, Disneylândia, não existe. Vejam o que diz Pedro. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. Como se coisa estranha acontecesse. Ele está dizendo, não estranha isso, é normal. Mas regozijai-vos por serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vós vos regozijéis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Ele está dizendo que o que corrobora como sendo verdade na nossa vida, não é a vida ter sido aplainada, mas é exatamente a perseguição. Por que que Daniel foi parar na fornalha? Fidelidade. Por que que os outros foram parar na cova? Fidelidade. Por que que José foi parar no buraco? Fidelidade. É exatamente a fidelidade que tem levado muitos dos seus filhos para os lugares mais baixos da existência humana. Mas porque são filhos de Deus, nenhum deles permanecem lá. Agora, quantos crentes a gente vê, irmão, que caíram, não conseguem se erguer nunca mais. Não é porque o buraco seja profundo, não é porque os leões sejam poderosos, não é porque a fornalha seja quente demais, mas é porque no buraco, ao invés de aprenderem e crescerem, preferem acreditar num Jesus inventado e fabricado por eles mesmos. Esses Jesuses, que eu mostrei para vocês, não existem. Jesus disse que ardente provação é coisa comum na vida dos seus filhos, de modo que termino minha palavra dizendo que felicidade, portanto, não é ausência de tristeza. Felicidade é saber celebrar a vida a despeito da presença dela. Digo mais, portanto, felicidade não tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com competência para viver a vida. Porque você está passando por tristeza, diz, eu não sou feliz. Por quê? Porque ele diz que felicidade é ausência de tristeza. Mas no evangelho não, felicidade é capacidade dada por ele para celebrar a vida, inclusive no meio da tristeza. Felicidade não tem a ver com qualidade do dia, tem a ver com competência para vivê-lo. Competência. O que o evangelho gera em nós? Competência. Isso é o evangelho. Qualquer outro evangelho é a invenção nossa. E o que Jesus veio fazer aqui então? Terminei. Lucas nos responde. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a pergunta com a qual eu termino é, o que nós perdemos? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que nós perdemos? Lá em Gênesis nós temos a resposta. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Para que nós fomos criados por Deus originalmente? Para que nós fôssemos semeadores e protetores. Lavrar e guardar. Semeador na vida do outro, protetor do outro. Semeador da terra e protetor da terra. Deus nos criou num jardim e disse, vocês são jardineiros. Vocês lavram e cuidam. A razão para a qual o ser humano é constituído por Deus. Semear no outro, cuidar do outro. Ora, o que nós perdemos por causa do pecado? Essa capacidade de semear e cuidar. Perdemos o cuidado. Quando a gente perde o cuidado, o que sobra é a ausência de jardins. O que sobra é a ausência das flores. O que sobra são odores fétidos. O que sobra é vida sem sentido. O que sobra é vida sem qualidade. O que sobra é a visão da vida como sendo um castigo. Que vida é essa? Pra que que eu nasci? Como é que Deus me traz pra esse planeta pra me dar uma vida desgraçada dessa? É, Deus nos trouxe pra viver uma vida desgraçada. Ele trouxe você pra que você vivesse uma vida cheia da sua graça. Vida e vida com abundância. Mas essa vida abundante só é possível pra quem se encontra com o Cristo de Deus. E não com esses Cristos que nós fabricamos. O Cristo gênio da lâmpada que vive pra satisfazer meus desejos. E não há promessa nenhuma dele satisfazer meus desejos. Ele disse que ia satisfazer as nossas necessidades. O Jesus milagreiro. Que só é Jesus pra fazer milagre. Quando na verdade ele é Jesus pra relacionamento. O Jesus guarda costas. O Jesus que veio nos colocar numa bolha. E nos incapacitar de sentir dor. De nos capacitar pra impossibilitar de sentir dor. Esse Deus não existe. Ele existe pra nos destrar as mãos. E viver a vida com sabor a despeito das dores. Que nos acometem no caminho. O Jesus da Disneyland. Não, a vida não é um parque. A vida só encontra sentido nele. Então eu queria deixar essa palavra pra nossa reflexão nessa noite. Eu acho que essa palavra. Ela tem o objetivo de resgatar alguns filhos que estão aqui. Que porque não souberam lidar com as adversidades da vida. Com as dores. Se afastaram de Jesus. Se frustraram com ele. Porque você imaginou que Jesus tinha que ter uma outra postura. Ante a tua adversidade. Jesus não teve. E porque Jesus não reagiu a tua expectativa. Você se frustrou com ele ao ponto de deixar quem. De ser quem foi um dia nele. E tá aí agora. Só você sabe como. E o Senhor nessa noite tá dizendo. Meu filho, eu não desisti de você. Eu continuo amando você. Eu trago à memória a palavra de Deus que diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Ou seja, o dom e o chamado que ele te fez um dia continuam de pé. Nada mudou dele pra ti. Ainda que de você pra ele tenha mudado tudo. Por causa da frustração que você teve com ele. Você projetou uma reação dele. Ele agiu de outra forma. E porque ele reagiu de outra forma. Você não soube lidar com essa reação contraditória e contrária. O Senhor tá dizendo. Volta pra casa hoje, filho. Porque ele vai te ajudar a reconstruir tua vida no nome de Jesus. Mas em cima do Cristo verdadeiro. Faz como fez Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram fiéis. Estavam indo pra fornalha. O rei os amava. E quase que por uma última tentativa. O rei tenta dissuadí-los a não manterem-se fiéis a Deus. E eles liberam uma palavra tão tremenda. Eu gosto tanto desse texto. Ele diz assim. Meu Senhor, saiba de uma coisa. Que o nosso Deus tem poder pra nos livrar da fornalha. Mas se não o fizer. Ainda assim. Nós não nos curvaremos aos seus deuses. Você sabe o que esses meninos estão dizendo? Deus, tu tens liberdade pra ser Deus. Meu desejo é não entrar nessa fornalha. Mas se o teu for que eu entre, eu me submeto a tua vontade. Deus aqui é o Senhor. Não sou eu que vou te dar um script pra tua ação. Não sou escritor da minha história. Não sou diretor do teatro da minha vida. Tu és o autor de tudo. De repente você tá aqui porque você quis dar um script pra Deus. Deus não obedeceu teu script. Mas nessa noite, amado, nessa noite, eu creio, é noite de milagre. Deus tá restaurando relacionamentos aqui nessa noite. Vamos ficar em pé. Volta pra casa. Tô tentando lembrar da música. Ué? Jesus, Filho de Deus. Toca aí. Eu quero orar com você. Terminamos nosso culto. Com quem Deus falou hoje. Pastor, eu sou esse aí. Eu me decepcionei. Eu me... Me frustrei. Eu me... Me... Entristeci. Me afastei. Eu me transformei num ser que não tem nada a ver com aquele que eu era no coração dele. Eu me perdi. Eu me desconfigurei todo diante da adversidade. Mas nessa noite, eu quero voltar pra casa. Nessa noite, eu quero voltar pra Jesus. Nessa noite, eu quero... Eu quero desconstruir esse Jesus que eu construí. Que eu fabriquei. Que não tem nada a ver com o Cristo de Deus. Eu quero o Cristo da cruz. Eu quero o Cristo de Deus. Eu quero o Cristo que me capacita pra vida. Inclusive, pras dores. É teu caso. Se é teu lugar, vem até aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu tenho certeza que Deus falou com alguém nessa noite. Alguém que volta pra casa. Volta pra comunhão com o Pai. Alguém que... Pega a rédea das vidas, a vida de novo. Alguém que volta pra vocação e pros chamados. Se é teu lugar e vem. Eu quero orar com você. Ele deixou o seu lugar pra nos capacitar a vivermos no nosso. Ele não é gênio da lâmpada. Se tem tempo no seu pé. Deus relacionamento. Volta pro relacionamento com ele. Volta, filho. Um amor assim. O mundo não conheceu. Libera o corredor, por gentileza. Pode chegar. Pode chegar. Libera o corredor. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Ele te aguarda no seu altar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Fechou a sua glória. Correu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si. Mercado e dor. Recebo a morte. Ressuscitou. Ressuscitou. O amor assim. O mundo não conheceu. Toma pra mão desse amor. Volte pra casa. No altar. Levou sobre si. Mercado e dor. Venceu a morte. Ressuscitou. O amor assim. O mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Fechou a sua glória. Correu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seis exaltado, engrandecido. Seu nome é santo. Poderoso é. E não há nada. Que apareceu. A cruz me libertou. 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 Aleluia. Você foi liberto na cruz do Calvário. Não abra mão do teu chamado e da tua vocação. Nós vamos orar. Eu queria convidar irmãos e irmãs pra abraçarem essas pessoas que estão aqui. Um homem com homem, uma mulher com uma mulher. Sai do seu lugar e venha. Abraça essa pessoa. Um com um. Uma com uma. Eu quero que você ore com ele, abençoando a sua vida. O seu abraço é o abraço do irmão que recebe esse irmão longe da comunhão em casa de novo. Tem gente aqui ajoelhada. Dois homens, por favor. Dois. Mais um. Umzinho. Abraça esse irmão e ore com ele. Deus está reconstruindo histórias aqui nessa noite. Deus está reconstruindo vocações nessa noite. Deus está restaurando histórias nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus Cristo de Deus está aqui nessa noite restabelecendo direitos nele. Aleluia. Ele está quebrando maldição nessa noite. Ele está quebrando essa cegueira, essa visão equivocada a respeito da sua obra. Ele não quer que nós sejamos o fim da bênção, mas o carnal dela. Aleluia. Ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você vir. Se você quer, acerta o seu lugar agora. Nós queremos orar por você. Ainda dá tempo de você vir. Uma mulher abraçando aqui. Uma outra mulher aqui, por favor. Um homem abraçando aqui esse irmão, o pastor Luciano. Isso. Creia que a sua mão está restaurando. Deus está usando a sua mão para restaurar vidas e projetos nessa noite. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, minha igreja. Vamos orar ao Senhor. Deus, eis aqui os teus filhos. Deus, corajosamente venha a este altar. Dizendo que equivocadamente acreditaram no Jesus fabricado por eles mesmos. Um Jesus que nunca existiu. Mas nessa noite, oh Deus, humildemente, eles se prostram diante do Senhor. Confiados na palavra do início desse culto que diz que ainda que exaltado, tu cuidas dos humildes. Tu atenta para os humildes. Por isso, oh Deus, eu não sei a história desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu não sei o que aconteceu para que o Senhor tivesse sido desconstruído neles. Mas nessa noite eu profetizo total reconstrução na palavra. Nós quebramos toda cadeia nessa noite. Nós quebramos todo jugo. Nós despedaçamos os ferrolhos de ferro. Nós quebramos esta porta de bronze. Nós quebramos cadeias nessa noite. E profetizamos restauração de vista aos cegos. Para que eles vejam a tua glória, Deus. Que eles saiam daqui livres de todo engano. Que eles vejam o Cristo da palavra, o Cristo da cruz, o Cristo de Deus. Um Cristo que veio nos fazer felizes. Mas numa felicidade que não prescinde da tristeza. Antes, pelo contrário. Uma felicidade que é capacidade para viver a vida a despeito da tristeza contida nela. De um Deus que veio nos armar para peleja. Uma vez que é impossível passar pela vida sem luta, sem guerra. Um Deus que veio, ó Deus, nos abençoar com a sua bênção. Uma vez que nós vivemos debaixo de tantos olhos que nos amaldiçoam e nos invejam. Sobre nós está a tua bênção. Ó Deus, nós ministramos sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. De cada amado nosso, de cada amado teu aqui nesse lugar. E te pedimos que 2015 seja um ano de profundas experiências com o verdadeiro Cristo. O que veio para nos dar vida e vida com abundância. O que veio nos dar espada para fazer de nós bons soldados, guerreiros e mais do que vencedores. Muitas lutas nos esperam nesse ano. 2015 será um ano de batalhas e batalhas ferozes e difíceis. Mas a tua palavra diz que já está escrito esse ano. E que ele será um ano de profundas vitórias. Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito obrigado por essa noite, por esse dia, por essa palavra. Pelo privilégio de te adorar em comunhão com os meus irmãos. Ministramos toda sorte de bênçãos sobre a vida dos teus filhos nesse lugar. Que esta noite seja o marco divisor da história do meu irmão. Que ele saia daqui restaurado na palavra. Voltando a ser aquele que foi um dia no caminho. Servo do Senhor, proclamador da tua palavra e ungido do Senhor. Nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus nosso Senhor. Que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Melhor aplauso ao Senhor que você tiver. Melhor aplauso ao Senhor. Dá um abraço ao irmão do estado restaurado. Diga tenha uma boa semana. Que Deus o abençoe com toda sorte de bem e bênção. Semana de bênção aos irmãos. Quarta-feira eu estou aqui e aguardo cada um de vocês. Para nossa ministração e seguimento da série de estudos que eu começo na quarta-feira. Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira. Se Deus permitir. Não cessem dar um abraço no teu irmão. Até quarta-feira. Se Deus permitir. Tchau. Obrigado.